Pense num jogador carioca, que mora em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e além disso, joga futsal pela seleção do Uruguai. Confuso, né? Mas esse é o Xande, ala do Copa Grill. É uma história confusa, né? Mas é uma oportunidade que me apareceu através do meu pai, meu pai uruguaio. O meu primeiro jogo, a minha estreia pela seleção, foi contra o Brasil. Tava voltando de uma contusão séria no joelho, não tava tendo tanta oportunidade no clube. Mas era uma oportunidade que eu tive pra mostrar que eu tava recuperado pra voltar ao clube e ajudar mais no clube também. E nessa estreia, em novembro de 2016, o atleta marcou dois gols contra a seleção brasileira. Mas o Uruguai acabou perdendo. Conseguimos uma coisa histórica, que foi ganhar o primeiro tempo de 1 a 0. Acabou o primeiro tempo 1 a 0 pro Uruguai com um gol meu. Segundo tempo a gente tomou a virada de 3 a 1, mas no final do jogo ainda fez o segundo gol. Acabou 3 a 2. Tivemos chance de empatar no goleiro linha. Mas foi um jogo muito especial, porque foi no Minas, num lugar que eu joguei três anos. Foi a minha estreia pela seleção. E fazer um jogo desses, assim, foi absurdo. Para ele, a opção por se naturalizar é uma busca por espaço e uma forma de ajudar o futsal a crescer ainda mais ao redor do mundo. É porque no Brasil é um celeiro de crack. A gente comenta que aqui é a liga mais difícil do mundo e não é à toa. Porque tem muitos jogadores e às vezes as pessoas não têm espaço. Aqui no Brasil tem que procurar espaço em outras oportunidades. Que a vida vai levando, né? A pessoa vai pra rua, você joga muito tempo lá, acaba surgindo a possibilidade de se naturalizar. E quem não quer jogar um mundial, né? Eu acho que é o ápice de qualquer atleta participar de um campeonato mundial. Mas enquanto isso não chega, o foco está direcionado para passar das semifinais e conquistar o título da Liga Nacional de Futsal 2018. Domingo é um jogo muito difícil. O Atlântico é uma equipe bem experiente, uma equipe que sabe jogar a decisão. Porque o jogo decisivo é muito diferente do jogo de primeira fase. É um jogo que se define em detalhe. Nossa equipe é uma equipe muito jovem, mas que ao longo da nossa caminhada na liga vem criando uma caixa que a gente fala para chegar nesse momento decisivo e não cometer tantos erros. O Atlântico já tem isso, pelos jogadores experientes, pela equipe que é. O Atlântico já tem isso, pelos jogadores experientes, pela equipe que é. Atenção. Obrigado.